Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa. O programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai conversar sobre a Feira do Produtor. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Camila Cardoso. A quem desejar, dou aqui as boas-vindas. Camila, seja muito bem-vinda, querida, ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra receber. Olá Anderson, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com o pessoal a respeito da nossa feira. Da feira de vocês, do trabalho de vocês. Aliás, eu quero, inclusive, aproveitar, Camila, a sua presença aqui. Eu nunca tive a oportunidade de entrevistar ninguém da Feira do Produtor. E, nesse sentido, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade e falasse um pouquinho da feira, de como ela funciona. Enfim, apresentar para o público como funciona esse projeto. A Feira do Produtor foi um projeto idealizado pelo Ivan, que fazia parte da Secretaria do Meio Ambiente. Aqui de Santa Bárbara? Aqui de Santa Bárbara do Oeste. E, infelizmente, esse projeto foi criado em 2016. Infelizmente, o Ivan faleceu e depois veio, já no período do Covid, a feira deu uma parada e ela voltou sendo reestruturada ainda pela Secretaria do Meio Ambiente em 2021. Então, ela teve início no finalzinho de 2021, que teve essa retomada, na verdade. Então, aí já foram outras pessoas adentrando o grupo da feira, são hoje em torno de 20 feirantes que fazem parte da feira. A gente sempre está em espaços públicos que são cedidos pela Prefeitura. Então, a gente consegue um espaço legal e ali o pessoal vai para apresentar os seus produtos, para comercializar. E é um momento também de descontração para as famílias daqueles lugares específicos. Olha que legal. Eu quero aproveitar nessa sua fala, muito interessante, duas questões. Então, assim, pelo que você está falando, vocês ficaram tomando uma média de dois anos sem atividades, é isso? Exatamente. Na época que foi criado o projeto, a gente não fazia parte, a gente ainda não fazia parte da feira, mas o pessoal que já é mais antigo, que desde quando o projeto foi criado, ficou parado dois anos por conta da pandemia. Ô, Camila, e a feira, ela é itinerante. Então, assim, vocês estão em vários pontos da cidade. Explica como é que funciona isso. Exatamente. Hoje a gente tem alguns pontos já fixos, né? Que a gente já tem o pessoal que abraçou a ideia, que já sabe que as feiras acontecem ali, que é a do Parque Taene, no Pântano. E iniciamos na Praça da Imigração e agora a gente está com outros projetos de outros locais, no São Francisco, no Dona Regina. Os espaços a gente vai analisando conforme realmente a demanda, né? Então, tem bairros que tem, que a gente sabe que vai ter uma procura legal, que o pessoal vai abraçar a ideia, assim como é hoje no Taene e no Pântano. E aí a gente vai rodando esses lugares, né? De acordo com o que a Prefeitura também tem que ter um suporte legal pra gente ali, né? Questão de energia, precisa de gerador. Então, a gente conta com esse apoio da Prefeitura pra liberação dos espaços. E quando não há possibilidade de energia direto no espaço, a gente usa o gerador. Então, a gente tem esse apoio da Prefeitura pra isso. E a gente consegue fazer uma análise antes do local, se vai abranger todos os feirantes, se ali é um bairro, né, que vai estar propenso pra receber a feira e os produtores. Então, assim, pra eu entender melhor, hoje funcionando são três pontos. E vocês estão analisando mais duas possibilidades, é isso? Exatamente isso. Hoje a gente já tem, como eu disse, no Parque Taene, a cada 15 dias, intercalando com o Pântano, ali na Rua do Cromo. Então, esses são intercalados nas quintas a cada 15 dias. E nas terças-feiras, na Praça da Imigração. Tinha-se antes o centro ali perto da rodoviária, a gente fazia ali também, mas já não tava tendo mais uma boa receptividade, não tava tendo um fluxo legal. Então, por isso, a gente foi procurar outros locais. São os dois locais que estão em análise, justamente pra ver se a gente vai conseguir fazer lá, que é o São Francisco e o Dona Regina. E esses lugares, pelo que você fala, ele precisa atender algumas demandas que são mínimas, né? A compreensão de todos os 20 feirantes e também essa estrutura de funcionamento. Exatamente. Então, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que a feira ainda está interligada à Secretaria, eles vão lá, analisam a questão, por exemplo, gramado, se o... porque normalmente tem que ser feito numa praça, né? Pra ficar um ambiente mais gostoso, a gente coloca mesa, cadeira, pro pessoal poder sentar, comer, tem música ao vivo. Então, tem que ter toda uma estrutura. Então, vai lá, o espaço é legal, precisa de uma limpeza, a Secretaria do Meio Ambiente toma a frente nisso. Ah, já tem uma estrutura de energia, é só fazer solicitação pro pessoal da elétrica ir lá. Se não, a gente precisa fazer a solicitação do gerador, pro pessoal ter energia ali pra funcionar. Então, depois dessa parte estruturada, aí é tranquilo. Aí é só repetir essa forma. É só repetir. Aí a gente já consegue colocar, a gente já tem um cronograma montado, né? Das datas certinho. Então, pra gente incluir esses outros bairros, né? Nesse cronograma, tem que ser feita essa análise. Isso, estando tudo ok, né? Tudo limpo, tudo legal pra funcionar, a gente consegue já começar a fazer as feiras ali. Duas questões que, na sua fala, me geraram, assim, uma certa curiosidade. Primeiro, quanto tempo, mais ou menos, de feira? E quais produtos são comercializados ou serviços? Fala um pouquinho sobre isso. Normalmente, as feiras acontecem às terças e quintas, das 17h às 22h. Ali a gente comercializa, tem todo tipo de produto. O Anderson tem os produtos que são pra ser consumidos ali, que é a praça de alimentação. E tem os produtos que o pessoal tem a comodidade de ir ali comprar e levar pra casa. A gente tem café, queijos, tem o pessoal que faz doce, cocada, pede moleque, que é fabricado por eles mesmo, faz na hora. Tem, ah, eu quero comer um pernil, lá tem pernil. Nosso produto, que é pão com linguiça, tem churros, cachorro quente, milho. Então, tem uma diversidade muito grande de produtos que podem ser consumidos ali ou o pessoal não quer ir ali e levar pra casa. Tem essa possibilidade também, entendeu? Agora, quando você fala assim, ó, hoje nós temos uma média de 20 estabelecimentos comerciais dentro da feira do produtor. Esse número, ele é fechado? Ou, de repente, alguém que tenha interesse pode também adentrar a esse projeto? Como funciona isso? É, hoje a gente, é mais ou menos, é de 17 a 20 feira antes, né? Que tem ali fixo. Sendo produtos que são viabilizados em feira, há possibilidade sim. E desde que o produto não repita o mesmo segmento que já tem. Então, por exemplo, hoje a gente tem a opção já de lanche de pernil e lanche de linguiça. Então, não cabe adentrar mais um lanche, porque é um produto corriqueiro, que você acha em qualquer lugar, na verdade. Então, qual que é o intuito da feira? Ter um diferencial de uma gastronomia que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, você quer sair numa terça, numa quinta à noite. Você quer comer um lanche, uma pizza? Tem uma vaga, uma vasta opção de coisas, né? Mas você quer comer um lanche com pernil? Você quer comer um milho, uma pamonha? Você quer comer um pão com linguiça numa terça e quinta à noite? Só na feira. Então, a gente hoje estruturou a feira pra ter lá só produtos específicos e diferenciados da gastronomia pra feira. Que é realmente pra ela se tornar um diferencial. São produtos que você só encontra na feira. Então, hoje esse grupo é fechado. Mas se tiver algum produto que a pessoa queira expor, pode entrar em contato com o pessoal da comissão ou com o pessoal da secretaria pra ver se realmente aquele produto vai ser legal de ser exposto na feira. Em outras palavras, existe, a feira, ela preserva uma questão que é exclusividade no segmento, é isso? Sim, exatamente. Então, assim, o que é diferenciado, a gente mantém ali, né? O pastel, que também é mais fácil, mas assim, frito na hora. Aquela coisa de preparado na hora, com aquela tradição que a maioria do pessoal já conhece, você só vai encontrar na feira. Quero um churros frito na hora, vai ser só na feira. Quero uma cocada, um pé de moleque. Não é um produto que você encontra em qualquer lugar, né? Com a qualidade que a gente consegue oferecer lá. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Camila Cardoso sobre a feira do produtor. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto